A medida estabelece que apenas cirurgias de urgência e emergências podem ser realizadas. O objetivo é evitar o uso de medicamentos anestésicos e relaxantes musculares, que são usados para tratamento de casos graves da Covid-19. Isso se baseia especialmente no fato de que nós estamos passando por uma fase onde nós temos uma dificuldade de acesso a medicações anestésicas e medicações relaxantes musculares que são utilizadas no tratamento dos pacientes com coronavírus, especialmente para fazer a intubação desses pacientes e para manter esses pacientes sem ventilação mecânica. A Secretaria de Saúde pretende ainda, com a medida, otimizar o uso de leitos de unidade de terapia intensiva, necessários para o período pós-operatório dos pacientes. Atualmente são realizadas cerca de 150 cirurgias eletivas somente nos hospitais de Francisco Beltrão. Com a suspensão, é normal um aumento na fila de espera, mas segundo a direção da 8ª Regional, todos esses procedimentos podem aguardar sem colocar em risco os pacientes. Não estão suspensos nenhum procedimento considerado prioritário, como na área de cardiologia, de nefrologia, de oncologia, e também não estão suspensos cirurgias, procedimentos cirúrgicos de emergência, que são aquelas situações onde o paciente possui um risco de vida se não for realizado de forma imediata o procedimento. As cirurgias eletivas serão remarcadas assim que forem retomadas.